Policiamento reforçado também nas rodovias que cortam os vales do Mucuri e Jequitionha. Fim de semana prolongado por conta do feriado é sinônimo de estradas movimentadas no Nordeste Mineiro. Pra falar sobre o assunto, ele, aliás, eles, né? Fantani Pesso e Vitor Cui conversaram com o sargento da Polícia Militar Rodoviária, com a sargento, né? Desculpa. Nayane Ramalho. Vamos contar detalhes aqui. Segurança na estrada, né, Fantani? Nicolamete, nós estamos na MGC 418, a estrada do Boi, em Teoflotone, onde o fluxo de veículos já está alterado. São as pessoas que vão aproveitar para ampliar o final de semana. Quem pode, né, Nicolamete? Quem pode, pode. Mas a Polícia Militar Rodoviária lançou a Operação Independência. Vou conversar com a sargento Nayane Ramalho. Sargento, de que forma essa operação vai ser desenvolvida? Bom dia. A operação, ela está sendo realizada em todo o estado de Minas Gerais, com lançamento na data de hoje, para o evento feriado de independência. Ao longo dos 30 mil quilômetros de rodovia do estado, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, estará intensificando as suas abordagens e fiscalizações para manter a fluidez e segurança no trânsito, os usuários da via que irão aproveitar o feriado prolongado para merecer descanso. Mas é também uma preocupação com aquele trânsito chamado doméstico. Aquelas pessoas que saem de uma cidade para outra, afinal de contas, a MGC 418 passa por pelo menos cinco. Verdade. Nós temos uma atenção para aqueles locais onde há maior fluxo. No outro caso, a MGC 418, além de ligar o estado de Minas Gerais ao litoral sul da Bahia e norte do Espírito Santo, ele também faz essa ligação entre os municípios, as pessoas que vão aproveitar para visitar familiares e deslocamentos menores. A gente chama atenção também desses usuários da via para se atentarem, principalmente contra deslocamentos curtos. Eles requerem tanta atenção quanto esses deslocamentos mais estendidos. E na questão da BR-367, no Vale do Jequitinhonha? Também é grande foco de policiamento da nossa área da 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, a área de vista no Vale do Jequitinhonha e também fazer ligação do estado de Minas Gerais ao litoral sul da Bahia. E aqui na MGC 418, a questão são as obras? A gente chama atenção para os usuários que nós estamos passando por um período de revitalização da MGC 418. Então é importante redobrar a atenção dos usuários, quanto à questão de obedecer os limites de velocidade, a sinalização da via, para que a viagem possa transcorrer de forma segura para todos. Ainda tem a questão do tempo, caindo aqui uma neblina. É outro fator que não nos confete controlar, então é mais um momento que a gente precisa do apoio dos usuários da via para que possamos ter um feriado seguro, tranquilo, sem vítimas, que é o nosso desejo maior durante o nosso patrulhamento, é a prevenção e segurança no trânsito. E verificar a documentação do veículo e as condições antes de sair. Exatamente. Aproveitamos que estamos no início do período de festejos e solicitamos aos condutores que antes de iniciarem os seus deslocamentos, que façam aquelas verificações, tanto nas condições de circulação do veículo, questão dos pneus, sistemas de iluminação, que são muito importantes, dispositivos de segurança do veículo, assim como a questão de documentação, porque não é interesse dos policiais, militares e rodoviários interromper a viagem dos nossos condutores por questões de licenciamento veicular. Então, como nós já iniciamos a cobrança do exercício 2023 para as placas de finais 1, 2 e 3, para esses condutores a gente reforça a necessidade de verificação da emissão do CRNV, aqueles que optaram por usar o aplicativo, que tenham o dispositivo em condições de consulta, para que a viagem possa transcorrer de forma segura também no quesito da fiscalização e da documentação. Ok. Agradecemos ao sargento Maiana Ramalho. Bora, comércio. As recomendações da Polícia Militar Rodoviária participam também dessa operação. O DR e também o CESCENAT com aquelas orientações aos motoristas, a preocupação com a direção defensiva, com as normas de segurança. Está dado o recado, Fantônia.